Música Rui do Arte de Carvalho, uma árvore nozaia Uma árvore nozaia, recorda-se na luz que a tarde acende Um verdadeiro esforço de graça Recupera-se, agreste, a percutiva rede que acertou Concentra-se na fibra do seu cérebro Mineraliza a glandular estrutura, impõe regrevo ao corpo e mobiliza o morte Detilhe as cordas que o silêncio oferece Assume do danito a desexposição A árvore nozaia, amadurece o ator regional com que ela amantece Porque se abrindo ao espaço de olharmos vivos, suspenso na memória de ouvidos brontos É a idade acende e exige um rumo que me venda a cor A combustão dos atos e dos corpos libera o motor de lavaria da fábula A exata dimensão que a noite recupera E sustença o tempo aqui Neste lugar, na umidade medular das formas E nenhum espaço se propõe distância além deste contorno de erosões De casas presentadas na infância E o que eu sei das coisas para além do tempo Organizo o porte e a trajetória na consentida face do silêncio Detrificam-se manças no interior da pedra E o abandono é nelas já vencido A hesitação que habita as coisas móveis Assim se desconstrói e amadurece uma presença alheia que as revela Pelo que sei da noite, da sua orografia de vulcões expectantes E da carnal leitura de algumas profecias Deste oriente vago e rejeito Assumo um corpo que armazena à noite Para espelho exausto e me encontrar na identidade subida da boca Estou no regaço em chuva das manhãs Estou no regaço em vidro dos desertos Floresço o breve instante das entregas Vão devolver-me ao ventre das nações Vão devolver-me ao ventre das nações Eu mostro no regaço em Sigila Dir oてu창 Amém.